Vamos fazer artes? Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha passo a passo. Iremos usar material reciclado, que é essa garrafa, essa decoração da suculenta dentro, em EVA, usando o frisador da suculenta Lola, termoplástico. Eu irei ensinar o passo a passo da montagem dela para essa decoração aqui na garrafa, certo? E dicas sobre a decoração dessa garrafa, a montagem, ok? Vamos lá a nossa aulinha? Iremos usar o frisador da suculenta Lola, termoplástico. São frisadores ótimos, de ótima qualidade, certo? E como nós já sabemos sobre o risco do molde, ficará no meu blog, certo? E também, eu sempre gosto de dar dica nas minhas vídeos-aulas. Esse EVA aqui é de dois, então, eu irei tirar o molde riscando a parte de cima, que é justamente da tampa, que eu risco com a ajuda do palito de churrasco ou qualquer outro objeto de ponta-fim. Nesse daqui, ó, de unhas, ó, também, ó, de aço, também pode riscar, certo? E, como nós já sabemos, já adiantei, para que o vídeo não fique muito longo, está aqui, ó, certo? Ou pode, também, ser pela base. Mas, se for pela base, o EVA, como esse daqui, de um e meio. E esse daqui, de dois, pela tampa. Então, esse daqui que eu tô usando, que é o mais escurinho, eu irei pela base, que é de um e meio, certo? Porque, depois que esquenta, aí, ele diminui um pouco, de um e meio, ok? Então, aqui, nós já sabemos sobre o risco. Esse frisador da suculenta Lola, ele é ótimo, certo? Frisa maravilhosamente bem, que vocês irão observar no decorrer do vídeo. Então, vamos lá, pegamos o ferrinho, ou sanduicheira, ou grill, eu vou usar meu ferrinho, como é peça pequena, vou usar meu ferrinho. Coloco aqui o frisador, da minha frente, certo? Eu sempre gosto de repetir o passo a passo, porque tem muitas iniciantes que precisam de várias, uma só dica não, várias dicas, não é verdade? Então, minhas vídeos-aulas, vocês observem, que o passo a passo é nos mínimos detalhes, porque eu me preocupo muito com as iniciantes. E é importante que elas aprendam, assistindo o vídeo bem detalhado. Então, esquento de um lado, esquento do outro. Esse EVA aqui é mais escurinho do que o anterior que eu mostrei, que é aquele dela de um e meio, esse aqui de um e meio, aquele outro de dois. Vem para o meu frisador termoplástico, da suculenta Lola, esfriou, esfriou, e ficará assim. Vou repetir, para que possa entender melhor. Esquento de um lado, esquento do outro. Abro o meu frisador, coloco de frente para mim, ó. Aqui, certo? Essa suculenta Lola, ela é linda, 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 pessoal. De um lado, do outro, certo? Pronto, esquentou, venho para cá, tampo, deixo esfriar. Observe que eu estou sentada. Eu não me levantei para fazer força. E tiro, e aqui está a realidade. Ok? Então, vou desligar aqui meu ferro, colocar para cá, e aqui já está adiantado, aqui, ó. Vou deixar meu frisador da suculenta Lola termoplástico aqui de lado, e aqui já está adiantado. Ó, já cortei aqui, e esse daqui eu deixei para cortar com vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos cortar esse daqui, ó. O próprio frisador termoplástico, ao frisar, vocês irão ver onde vocês irão cortar, por aqui, ó. Por cima, ó. Não é tirando essa ondinha aqui, ó. Ó. Eu vou cortar para que vocês visualizem melhor. Pronto. Olha aqui. Abro a tesoura, venho para cá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Giro o EVA, abro a tesoura, dou a entradinha do corte, abro a tesoura, giro o EVA, ó. E aí, sucessivamente. Aqui, ó, aqui, a ondinha. Não é por cima da ondinha aqui, ó. Eu gosto de falar essa palavrinha ondinha para que vocês entendam. Que logo quando frisa, fica aqui, ó. Essa barriguinha, essa ondinha aqui. Então, não corta em cima da ondinha, não. É aqui, ó. Certo? Vou mostrar de novo. Cadê? Deixa eu ver onde eu fiquei. Aqui, ó. Ó, entro, volto, abro a tesoura. Ó. Pronto. Abro a tesoura. Estou fazendo com calma, devagar, para que vocês possam aprender. Certo? Aqui, continua a ondinha, ó. Cortei um pouquinho aqui, ó. Certo? Vou cortar a outra. Dou a entradinha aqui. Tem que dar um cortezinho aqui, a entradinha. Venho. Venho. Aqui. Corto. Volto. Ó. Aqui dou a entradinha do corte. E já estou terminando. Para nós fazermos a montagem da suculenta Lola. Pronto. Eu resolvi cortar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito pétalas da suculenta Lola. Aí eu vou ver quantas eu desejo colocar na garrafa. Eu vou explicar sobre a garrafa também. Certo? Primeiro vamos para a montagem da suculenta Lola. Como eu vou querer fazer ela para a decoração dentro da garrafa, eu irei primeiro montá-la. Primeiro eu irei fazer o botão. Vou usar a minha colinha instantânea número dois da Tec Bond, minha parceira. Então, eu irei primeiro fazer a montagem dela. Vamos contar quantas pétalas eu irei fazer a montagem dela para nós podermos colocar na garrafa. Colocarmos na garrafa, né? Que ao mesmo tempo vocês ficam aí assistindo o vídeo e também fazendo. Então, posso fechar muito o botão e posso não fechar. Essa daqui eu não fechei. Ó, pode até fazer porta docinho da suculenta Lola. Ó, essa aqui eu não fechei, ó. Deixei um pouquinho aberto. Mas como essa vai ficar dentro da garrafa, eu irei fechar mais um pouquinho o botão. Então, eu irei colocar, ó, vocês observem que muitas pessoas não cortam. Eu tô cortando, ó, ó o piquezinho, certo? Vou colocar aqui pra me ter apoio. Colinha do meio para baixo e fecho aqui atrás. Ó. Depois venho com a outra e vou fechando aqui, ó. Do meio para baixo, colinha. E fecho mais um pouquinho. Certo? Depois vou com a outra. E fecho mais um pouquinho. Venho com essa daqui e também, coloco aqui na mesa pra ter apoio. E venho com essa e faço isso. Ó. Deixa eu colocar a colinha aqui, que eu botei muito pouca cola. E fecho mais um pouquinho. E essa daqui vai ficar assim, a última. Ó. Vou fechar mais, ó. A última. Olha aqui, a última. Vem aqui, ó. Observe que fica assim. Então, eu vou fazer isso. Vou fechar. Certo? Então, eu vou colocar a colinha aqui do meio para baixo. E vou fechar mesmo aqui, ó. Deixando só uma aberturazinha para o botão. Como se fosse o botão. Certo? Mas não vou fechar toda. Ó como é que fica. Se eu quiser fechar mais, é só fazer isso. Mas eu não quero. É só botar mais pra cá, pra trás. E fechar. Colar. Eu não quero. Quero assim, ó. Certo? Venho com a outra. Intercalando. Observem. O que é intercalar? É entre esse espaço aqui, ó. Dessa pétala aqui. Nós colocarmos uma inteira. Colar. Inteira. Então, colinha na base. E vou colar aqui, ó. Muito cuidado. Aí, venho com essa aqui. Colinha aqui. Colinha aqui. Ó. E faço isso. Intercalando. Ó. Ó. Puxando pra cima, viu? Ó. Puxando pra cima. Pra ficar por igual. E ó. E ficará assim. Ok? Vamos pra demais. Vamos essa. Botar mais uma colinha aqui. Essa aqui ficou solta. Pronto. Resolvido o problema. Essa aqui, ó. Fica solta. Pronto. Certo? Agora, vamos para a terceira. Vamos contar. Uma, duas, três. Vamos intercalar. Entre essa aberturazinha aqui. Uma petalazinha fechando. Colinha aqui no fundinho aqui. Colinha aqui. 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 E aqui. Colamos aqui. Estou sendo mais rápida. Mas tá dando pra entender direitinho. Eu creio que sim. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Que ao visualizar, eu lhe responder a todos, a todas, com o maior carinho. Certo? Vou deixar meu contato do WhatsApp. O link do site da Elique Flores. O contato do WhatsApp da Ana Carolina. Aqui. Aqui. Ficará assim. Então, uma, duas, três. Com essa, quatro. Vou fechar também. Colinha aqui. Quatro com essa. Aqui. Intercalando de novo. E fecho assim. Ó. Pode apertar, não tem problema nenhum. Observe que agora eu já não fechei tanto. Já deixei um pouquinho aberto. A partir da quarta. Ó. A partir da quarta. Venho com a outra. Deixa eu colocar a colinha aqui. Pronto. A quarta. Ó. A quarta já fica aberta, ó. A quinta. Um pouquinho de colinha aqui. Um pouquinho, ó. Intercalo. Venho. E dou uma apertadinha. Ó. Ó, como é que fica. A partir da quarta, começa esse processo de não fechar toda. Quinta. Colinha aqui. Aqui. Certo? Intercalo. Ó. Uma abertura e outra, uma pétalazinha. E fecho assim. Vou intercalar direitinho. Venho com a outra. Seis. Que é a sexta. E intercalo. Aqui. Deixa eu ir. Deixe-me ver. Aqui. E fecho. Certo? Pronto. Vamos ver se vai ficar. Mais uma. Sete. Depois vou conferir direitinho se foi sete mesmo. Aqui. Intercalando. Fechando. Pronto. Ok. Vou conferir se tá tudo coladinho. Vamos lá. Vamos lá. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Duas. Deixa eu ver direitinho. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Foram oito. Ficará assim. Agora vamos para a decoração. Caso desejem fechar mais o botão, pode fechar. É só quando começar aqui, ó. Fechar mais aqui, ó. É simples. Certo? Bom. Aqui é uma garrafa. Isso aqui é uma garrafa que eu gosto muito, muito, muito mesmo de trabalhar com material reciclado. Materiais reciclados, né? Eu gosto de trabalhar com CD. Vocês já devem ter observado nas minhas videoaulas aqui no canal. Gosto de trabalhar com depósito de vidro, né? Com lata. E agora com a garrafa. Então, essa garrafa eu pedi para uma aluna ela cortar para mim. Certo? Ela cortou. Pediu para o marido dela cortar. E, ó aqui, a parte de baixo. O que foi que eu fiz? Eu adiantei aqui para que o vídeo fique muito longo. E cansativo. Então, vou explicar o que foi que eu fiz. Eu usei a cola branca. Tech Bond de artesanato. Um pincel macio. Um pratinho descartável. Coloquei a colinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Coloquei a colinha no pratinho. Fiquei passando até onde eu desejo. No caso, eu desejei até aqui, ó. Não quis aqui toda, não. E eu usando esse cordão aqui, que se chama sisal. E fui passando a cola e colocando o cordão. Aqui, assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Não fiz aqui. Tem até um vídeo aqui no meu canal ensinando. Eu tenho aqui um vídeo no meu canal, ó. Aí, fui passando, ó. E o pincel com a cola branca da Tech Bond de artesanato. E fui passando e fui colando. E fui fazendo isso. Isso, isso. Deixei secar 24 horas. Seca até antes, certo? Mas deixei secar bem. Para ficar realmente segura que está bem colado. E foi só isso. Simples. Certo? Somente isso. Pincel macio, velho. E a cola branca. Então, até aqui tudo ok. Certo? E aqui, também para adiantar, o que eu fiz? Eu usei a cola de silicone da minha parceira Tech Bond. Cola de silicone. O que foi que eu fiz? Peguei, comprei uns matinhos artificiais. Mas vocês podem fazer com matinho de EVA. É simples. E fui tirando aqui, ó. Ó. Tirando aqui, ó. Que também tem um vídeo aqui no meu canal. Ensinando até como eu comprei. E fui tirando esse matinho aqui, ó. Tem até um vídeo no meu canal com a decoração. Com esse matinho aqui artificial. E o que foi que eu fiz? Fui colando, fui colocando a cola... De contato. Ou melhor, a cola de silicone da Tech Bond. Fui colocando aqui. E colocando os matinhos. Deixei secar agora. Esse aqui eu deixei secar mais de quatro horas. E, ó. Fixo, fixo. Bem coladinho. Sem nenhuma sombra de dúvida. Fiz isso. Certo? Mas pode ser matinho de EVA. Então, até aí, tudo ok, né? Então, vamos lá. Que foi que eu fiz. Limpei minha garrafinha com álcool. Um paninho com álcool. Limpei, ó. Com álcool. Ficou bem limpinho, ó. Depois, porque sempre suja, né? Quando nós usamos cola. E agora, vamos para a decoração. Então, sobre a decoração. Eu usei aqui... Essa manta de strass. Eu cortei. Medi aqui. Pra colocar aqui na minha garrafa, ó. Certo? Para decorar. Então, vamos primeiro fazer a decoração por fora da garrafa. Eu vou usar a minha cola instantânea. Da Tec Bond. Cortei um pedacinho da manta de strass. Vende por metro. E vou colar com a cola instantânea. Aqui. Certo? Ou vocês podem fazer outra decoração na garrafa, caso desejem. Eu estou fazendo a decoração bem simples. Mas dessa simplicidade toda, vocês aí já dá pra tirar uma ideia de outras decorações. E... Pronto. Finalizando aqui, eu corto esse pedacinho. Ó. Ficará assim. Certo? Aqui... Eu farei o seguinte. Aqui tem... O que eu mandei fazer na internet é de MDF, com o meu nome. Fátima Borges. Usei o cordão sisal, dei um nozinho e fiz um lacinho. E coloquei um aplique de biscuit de florzinha. E aqui, onde termina, ó. Onde termina aqui, ó. A colagem do cordão sisal. Eu vou colar. Mas caso vocês desejem, pode colar, fazer outra decoração. Aqui. Com a cola instantânea mesmo. Isso aqui é a cola instantânea. Ó. E ficará assim. Certo? Então, até aqui tudo ok, né? Agora, vamos agora para aqui, para essa parte aqui de dentro. Então, eu irei colar a minha suculenta Lola aqui. Irei fazer isso. Certo? Agora, antes eu desejo uma decoração simples. Esse matinho aqui decorado. Mas é opcional. Caso vocês desejem. Não é obrigado, não. Não. Eu vou querer... Esse aqui é artificial. Mas vocês podem fazer DVA. Aqui. Acho que eu não vou colocar mais, não. Aqui já está suficiente. Certo? Esse aqui já está suficiente. Eu vou colocar aqui, matinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E vou usar a cola instantânea. Colocar outro aqui. E... Demora um pouquinho. Pronto. Esse daqui aqui. Aleatoriamente. Não precisa ter uma... Por organização, não. Os matinhos, não. Vocês podem colar aleatoriamente. Aqui. E aqui. Fica pra cá. E tem que ter o espaço da suculenta, né? Agora, vou colocar... Vou colar a suculenta Lola. Eu resolvi colocar... Devia ter colocado primeiro a suculenta. Depois os matinhos. Mas não tem problema, não. Porque vai ficar dentro da garrafa. Só esse daqui que caiu, a gente vai... Nós vamos ajeitar. Eu digo nós, porque vocês aí assistindo e eu aqui fazendo. Né? Pronto. Agora, coloco de novo. Não tem problema nenhum. Pra tudo se dar um jeito na vida. Aqui. Bem direitinho. Vou me certificar que tá colado. Pronto. Agora, vamos para a colagem do vidro. Na colagem do vidro, pessoal... Deixa eu colocar aqui direitinho pra explicar a vocês. Eu irei usar... Essa cola aqui. A cola... Araldite... Da minha parceira Tec Bond. Vem assim, ó. Vem aqui, com essa espatulazinha, ó. A base. Por quê? Porque agora eu vou fazer a colagem da garrafa de vidro, do vidro, com a base. Fazer assim, ó. Aqui já tá colado, eu já posso fazer assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Posso apertar, que não tem problema nenhum. Aqui, ó. Tá suculenta dentro. Vem pra cá. Coloco o matinho aqui. Vem pra cá. Tá? Aperto aqui e pronto. E com a ajuda do paleto churrasco, eu vou colocando aqui dentro. Simples. Se eu achar que tá passando o matinho, eu simplesmente faço isso. Pego a tesoura e vou cortando. Simples. Aqui, ó. Certo? Então, eu vou usar a cola Araldite. Um pouquinho da cola. Aqui. Vou botar um pouquinho mais, que eu vou passar em toda a... Em todo o círculo aqui, as bordas aqui, a borda aqui do vidro. E misturo. Faço isso aqui. Ó. Se eu achar que vai precisar de mais, aí eu coloco. Não tem problema nenhum. E vou passar todo o redor... Aqui, ó. Do vidro. E pra reforçar ainda a dica, quando eu mandei cortar... Eu mandei, não. Eu pedi, né? Pra cortar. Eu depois lixei. Vou mostrar a lixa que eu lixei, que foi da minha parceira Tec Bond. Essa lixa aqui, ó. Aliás, da Condor, que diga. Desculpa. A cola... Da Tec Bond. E da Condor, eu usei essa lixa aqui, ó. Cortei até um pedacinho aqui, ó. Pra lixar. Certo? Então, a lixa é da Condor. E a cola da Tec Bond, que é a Araldite. Vou colocar aqui. Tem que ser rapidinho. Porque ela seca rápido. Se eu achar que preciso de mais, que eu acho que vai precisar, ó. Passar aqui, ó. Certo? Bem rapidinho, pra não secar rápido. É uma cola que você tem que trabalhar com ela bem rápido. Ela é ótima. Pra vidro. Pra pedrarias. Colocar aquelas pedrarias aqui, enfeitar, decorar aqui a garrafa de vidro. Fica show de bola. Pronto. Ó. Depois eu lavo aqui. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Com bastante cuidado. Fica com bastante cuidado. Aqui tem uns matinhos aqui aparecendo. Tá vendo? Ó como fica linda. Aqui. E agora eu vou esperar secar. Deixa eu tirar aqui, enquanto dá tempo. Porque esse matinho aqui ficou... Ainda dá tempo. Faço assim, com calma. Não precisa pressa. Aquela cola rapidinho. Demora só um pouquinho. Pronto. Já tá colado. Vou esperar secar. Né? Como aqui eu estou ensinando em vídeo, eu tenho que esperar secar. Né? Então, vou esperar secar direitinho. Certo? Me certificar que o vidro realmente está tudo ok. Vou pegar um pouquinho de álcool aqui. Pra limpar onde eu sujei. Porque às vezes com o dedinho a gente limpa, a gente suja. Tirar aqui essa cola. Colocar pra cá. Aí suja aqui o vidro. Porque o dedo tá sujo, né? Aí faz assim, ó. Pega um paninho, limpa com álcool. Certo? Não tem problema nenhum. É muito simples. Aí vou esperar agora secar. Certo? Assim que secar, eu tenho que me certificar que irei fazer a decoração. Como aqui tá em vídeo, eu vou fazer logo a decoração. E depois eu deixo secar pra vocês poderem ver o passo a passo da decoração. Ok? Mas tem que deixar secar pra depois fazer a decoração. Mas eu vou decorar logo. Ok? Pra poder vocês verem como é que eu irei fazer a minha decoração. Vocês vão fazer as suas, caso deseje, de outro modo. Vou pegar a minha manta. Aqui está a minha manta de extrace. Certo? Essa aqui é uma decoração que eu irei fazer. Vou medir aqui. Mas antes eu vou... Deixa eu guardar aqui a colinha. Araldite, né? Essa colinha é ótima. Da Tec Bond. As patuazinha e a basezinha. Vou deixar aqui. Que depois vou lavar. E guardar direitinho. Certo? Então aqui eu irei pegar. Fazer a medição aqui. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Já sei. E vou cortar mais ou menos... Mais ou menos não. Vou cortar dois centímetros. Eu vou medir. Pra vocês visualizarem melhor. Essa manta... Ela vende... Por metro. Eu ganhei de um aluno aqui de Recife. Aqui. Pronto. Aqui tá bom. Agora eu vou medir. Pra vocês. Pegar o paninho. Vou medir aqui. Deixa eu pegar minha fita métrica. Deixa eu ver. Aqui deu trinta e um centímetro por... Aliás, dois centímetros não, pessoal. Um centímetro. Ó aqui, ó. Tá pra cá. Um centímetro. Eu disse dois, mas não é. É um centímetro. Certo? Um centímetro por... De comprimento, trinta e um. Um centímetro de largura por trinta e um de comprimento. Certo? Então, agora eu vou pegar o meu cordão sisal. E vou... Passar por aqui. Ou a fita ou a manta de strass. Vou ver qual que fica legal. Vou colocar a manta. É melhor a manta. Certo? Vou colocar a manta. Então, o que é que eu irei fazer? Repetindo. Essa decoração da parte inferior da garrafa. É assim quando seca. Tem que tá bem... Ter certeza que o vidro tá bem coladinho. Certo? Eu aqui no vídeo tô mostrando a vocês. Mas... Eu tô só adiantando. Mas tem que deixar secar. Essa parte de baixo tem que certificar que o vidro tá bem coladinho. E vou usar... A minha cola... Instantânea, número dois. Ou a número um. Da Tec Bond. Tanto faz. E vou colar a minha manta. Aí, eu faço isso aqui, ó. Coloco colinha aqui. Não muita. Começo aqui de trás. E venho colando, ó. Isso aqui vai ser meu acabamento aqui da garrafa. Certo? Pouquinha colinha pra o trabalho não ficar sujo, né? Venho. Eu vou colar aqui pra poder mostrar pra vocês. Certo? Venho, venho. Coloco mais colinha instantânea aqui. Ó. Eu ia colocar o cordão sisal. Mas eu... Na minha opinião, ficou mais bonito com o... Com a manta de estraça. Ficou mais chique. Corto aqui esse excesso. Vou guardar. Ó como fica show. Aqui. Ó, pessoal. Às vezes, temos que limpar de novo com paninho e álcool. Ó como fica. Só com o frisador... Da suculenta Lola. Só. Só com o frisador da suculenta Lola termoplástico. Certo? Certo? Ó aqui. Pode ser com cordão sisal. Mas eu achei melhor com a manta de estraça. Certo? Repetindo. Um centímetro por trinta e um. Ó como fica. Essa decoração que eu fiz, pessoal. Que eu tô ensinando aqui pra vocês. É uma decoração simples. Mas vocês depois podem fazer com outra decoração. Certo? Colocar mais matinhos. Colocar mais pétalas de supar suculenta. Agora com álcool e o paninho, limpa de novo. Depois, quando tiver tudo sequinho, tudo mesmo, aí eu pego com o pincel velhinho. Eu não vou fazer isso agora, porque eu vou deixar secar bem. Com o pincel velhinho, uso esse verniz aqui, extra rápido. Essa colinha aqui é latinha, uso. E passo aqui só no cordão sisal. E deixo secar por horas e horas. E depois vai ficar aquele brilho. Aí fica show de bola a sua decoração. Certo? Somente usando o frisador termoplástico da suculenta Lola. Observem vocês que com o frisador termoplástico da suculenta Lola, eu fiz essa linda decoração. Simples, que vocês também podem vender. Certo? Uma decoração simples. Né? Ó. Ficou lindo. Linda, 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 linda garrafa. Caso deseje colocar duas suculentas, vou dar um exemplo aqui. Eu sempre gosto de dar dicas nas minhas vídeos-aulas. Vocês pegam o arame 18. Encapa com a fita floral verde. Coloca aqui dentro da mangueirinha transparente, que tem vídeo aqui no meu canal ensinando. Ó. Furei aqui. Furei essa suculenta aqui, que eu usei uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. Coloca outra aqui. Ó. Pra colocar em outra garrafa. Ó. Faz isso aqui. Redondando assim, ó. Maior, né? Que seja uma garrafa maior, porque essa aqui vai ficar muito, ó. Vai dar. Coloca dentro. Faz uma decoração assim, ó. Coloca dentro. Por aqui por dentro. Eu quis só colocar essa daqui, com oito pétalas, ó. A suculenta. Certo? Ó. Simples. Também pode fazer dessa maneira. Isso aqui é outra dica que eu tô dando a vocês. Certo? Usando só o frisador da suculenta Lola termoplástico. E material bom. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Agradeço a atenção de todas, de todos. Peço, humildemente, que dê um joinha aí. Compartilhe esse vídeo, para que o canal cresça. E para que as outras pessoas que ainda não conhecem o canal, conheçam meu canal do YouTube. Para acompanhar minhas vídeos-aulas. E até a próxima vídeo-aula, se Deus permitir. O link do meu blog. O link do site da Elite Flores. O meu contato do WhatsApp, Fatima Boz. O contato do WhatsApp da Ana Carolina. Ficará logo na descrição do vídeo. Tem uma palavrinha aí, mostrar mais. É só clicar lá. E vocês serão redirecionados. No WhatsApp está o número. Meu e da Ana Carolina. E o link do site, do meu blog, da minha fanpage. Eu tenho um grupo no Facebook. Por favor, repetindo. Dê um joinha aí. Compartilhem. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Que ao visualizar, eu respondo a todos, a todas, com maior carinho e atenção. Então, até a próxima vídeo-aula. Se Deus permitir. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.